Quando eu nasci Arranjei uma cabritinha e passo de a mamar Nos peitinhos da fofinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha, mavo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha A cabritinha gosta de boa comida, boa cama e boa vida Adoro a luxo e o bem-estar Ela adivinha a hora que eu chego a casa E vai logo preparar os peitinhos para eu mamar Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Fui criado como um bezerro enjeitado Mamei em vacas, em tudo que tinha peito Cresci assim, desse jeito fiquei mal habituado Hoje sou homem, arranjei uma cabritinha E passo de a mamar nos peitinhos da fofinha E eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha E eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha E eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha E eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha E eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha E eu gosto de mamar só nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Amado à hora que eu quero Porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar E sou mal Ainda te lembras amor, como tudo começou Se te esqueceste eu não Nosso primeiro beija-beija foi atrás da igreja No bairro rico de verão A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir E toda a aldeia também A querer nos ver acertar e para me encorajar Ainda me lembro, meu bem, toda a malta gritou Até o padre ajudou, aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertámos os dois, então aí é que foi Aperta, aperta com ela Esse amor, pois então, começou nossa paixão Nesse bairro de verão Ainda te lembras amor, como tudo começou Se te esqueceste eu não Nosso primeiro beija-beija foi atrás da igreja No bairro rico de verão A lua estava a sorrir, a tua boca a pedir E toda a aldeia também A querer nos ver acertar e para me encorajar Ainda me lembro, meu bem, toda a malta gritou Até o padre ajudou, aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertámos os dois, então aí é que foi Aperta, aperta com ela Esse amor, pois então, começou nossa paixão Nesse bairro de verão Toda a malta gritou Até o padre ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertámos os dois, então aí é que foi Aperta, aperta com ela Esse amor, pois então, começou nossa paixão Nesse bairro de verão Toda a malta gritou Até o padre ajudou Aperta, aperta com ela A banda sempre a tocar, o povo todo a cantar Aperta, aperta com ela Nós apertámos os dois, então aí é que foi Aperta, aperta com ela Esse amor, pois então, começou nossa paixão Nesse bairro de verão Com a minha noiva fui um dia passear E parei o carro mesmo à beirinha do mar Com o ar da praia, o desejo deu à costa Eu fiquei louco e ela de biquinha à bosta Mas de repente surgeu o guarda-costeiro Que logo disse que pouca vergonha esta Eu levantei-me e tom do banco traseiro Pedi por tudo para não estragar a festa Oh Sr. Guarda, não leva mal O que está vendo não é só o tal e tal Oh Sr. Guarda, veja lá bem Nós somos noivos, olha o olho que ela tem Oh Sr. Guarda, não leva mal Nós até estamos de casamento marcado Oh Sr. Guarda, veja lá bem Vamos casar a vinte dunhas que vem Depois de ouvir-me e provar que era verdade Oh Sr. Guarda, disse com autoridade Sejam felizes que para mim está tudo bem Eu fiz o mesmo quando era noivo também E assim ficámos ela e eu a tarde inteira Mas este caso não é no cheio da memória Quando casarmos disse-lhe eu na brincadeira Vai ser tão lindo recordarmos esta história Oh Sr. Guarda, não leva mal O que está vendo não é só o tal e tal Oh Sr. Guarda, veja lá bem Nós somos noivos, olha o olho que ela tem Oh Sr. Guarda, não leva mal Nós até estamos de casamento marcado Oh Sr. Guarda, veja lá bem Vamos casar a vinte dunhas que vem Oh Sr. Guarda, veja lá bem Oh Sr. Guarda, não leva mal O que está vendo não é só o tal e tal Oh Sr. Guarda, veja lá bem Nós somos noivos, olha o olho que ela tem Oh Sr. Guarda, não leva mal Nós até estamos de casamento marcado Oh Sr. Guarda, veja lá bem Vamos casar a vinte dunhas que vem Todos os homens têm suas artimanhas Para conquistar fazem coisas geniais Mas as mulheres já conhecem suas manhas Sobretudo o piscar de olhos Que é que eles usam mais A piscadela dizem eles nunca falha E é um gesto que em nada parece mal Por isso andam por aí aonde calha Oh não haver mulheres bonitas Só se vê este sinal Eles olham para a direita E pisca, pisca Eles olham para a esquerda E pisca, pisca Andam por aí a piscar Para ver se a região conquista Parece que está a dar E que veio para picar A moda de pisca, pisca Eles olham para a direita E pisca, pisca Eles olham para a esquerda E pisca, pisca Andam por aí a piscar Para ver se a região conquista Parece que está a dar E que veio para picar A moda de pisca, pisca O pisca-pisca é um truque muito usado Segundo dizem desde os tempos que há memória E até parece que os seus belos resultados Vêm em vilões, aí segundo reza a história A piscadela dizem eles nunca falha E é um gesto que nada parece mal Por isso andam por aí aonde caia Quando houver mulheres bonitas só se vê este sinal Eles olham para a direita e pisca-pisca Eles olham para a esquerda e pisca-pisca Andam por aí a piscar para ver se a região conquista Parece que está a andar e que veio para picar A moda do pisca-pisca Eles olham para a direita e pisca-pisca Eles olham para a esquerda e pisca-pisca Andam por aí a piscar para ver se a região conquista Parece que está a andar e que veio para picar A moda do pisca-pisca Eles olham para a direita e pisca-pisca Eles olham para a esquerda e pisca-pisca Andam por aí a piscar para ver se a região conquista Parece que está a andar e que veio para picar A moda do pisca-pisca Eles olham para a direita e pisca-pisca Eles olham para a esquerda e pisca-pisca Andam por aí a piscar para ver se a região conquista Parece que está a andar e que veio para picar A moda do pisca-pisca E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Trabalho duro para dar tudo o que ela quer Mas ela nunca dá valor no que eu faço Carro de luxo, joias caras, dei para ela Foge de mim quando eu quero um abraço Fazer amor, ela não me quer nem saber Já não aguento essa falta de carinho Hoje eu quero uma mulher para me amar Custo o preço que custar, eu não vou dormir sozinho E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Se lá em casa estou sendo mal amado Sou obrigado a buscar amor lá fora Se a mulher que eu amo não me quer Eu vou onde tem muitas que me adoram Por uma noite ela vai ficar sozinha Volto para casa quando amanhecer o dia E no instante que ela me perguntar Na verdade eu vou contar Eu dormi na frutaria E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair, deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Fui à tropa, fui à tropa E não passei de uma gala Mas sentava na caserna Todos batiam a pala Fui à tropa, fui à tropa Como eles eram bonzinhos Desde o cabo ao general Queriam todos dar tirinhos Como qualquer cidadão Quis servir o meu país A minha valente Aceitei para ser amigo Não fui cabo por um tris Logo no primeiro dia Já estava de arma na mão Tinha-me dado o sargento Mas que grande espingadão Ele quis-me ensinar a manejá-la Com jeitinho Tinha de pegar nela Apontar bem ao alvo e acertar No buraquinho Fui à tropa, fui à tropa E não passei de uma gala Mas sentava na caserna Todos batiam a pala Fui à tropa, fui à tropa Como eles eram bonzinhos Desde o cabo ao general Queriam todos dar tirinhos Estava eu a tomar banho Coisa mais linda Quase perdi a paciência É que entrou o comandante É deseo E fez-me logo continência Esportalhão Quando tentei afastá-lo Ele mostrou-me os seus galões E quis-me obrigar A fazer flexões Não gostei da brincadeira E até disse uns palavrões Mas quando ele insistiu Eu tive de lhe dar um pontapé Nos tendões Fui à tropa, fui à tropa E não passei de uma gala Mas sentava na caserna Todos batiam a pala Fui à tropa, fui à tropa Como eles eram bonzinhos Desde o cabo ao general Queriam todos dar tirinhos Fui à tropa, fui à tropa E não passei de uma gala Mas sentava na caserna Todos batiam a pala Fui à tropa, fui à tropa Como eles eram bonzinhos Desde o cabo ao general Queriam todos dar tirinhos Fui à tropa, fui à tropa E não passei de uma gala Mas sentava na caserna Todos batiam a pala Fui à tropa, fui à tropa Como eles eram bonzinhos Desde o cabo ao general Queriam todos dar tirinhos Ai, tão fofo E não passei de uma gala 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 Solteirinhas e casadas Oi, sou bem com atenção Todas temos o dever De dar aos nossos homens amor e afeição Devemos ser fiéis E também dedicadas Mas em troca nós queremos Todo o amor que merecemos E também ser respeitadas Se não nos derem muito amor, muito carinho Nós nada, nós nada Se não tiverem sempre, sempre juizinho Nós nada, nós nada Se não trouxerem para casa o dinheirinho Nós nada, nós nada Se não nos derem com calor o seu beijinho Nós nada, nós nada Não nos tentem enganar Têm de se convencer Não nos basta chamar queridas Se depois às escondidas têm outras para se entreter E eles têm que entender E eles têm que entender O passado não volta mais As mulheres não são escravas Não querem pagar as palavras Os direitos são iguais Se não nos derem muito amor, muito carinho Nós nada, nós nada Se não tiverem sempre, sempre juizinho Nós nada, nós nada Se não trouxerem para casa o dinheirinho Nós nada, nós nada Se não nos derem com calor o seu beijinho Nós nada, nós nada Se não nos derem com calor o seu beijinho Se não nos derem muito amor, muito carinho Nós nada, nós nada Se não tiverem sempre, sempre juizinho Nós nada, nós nada Se não trouxerem para casa o dinheirinho Nós nada, nós nada Se não nos derem com calor o seu beijinho Nós nada, nós nada Se não nos derem com calor o seu beijinho Nós nada, nós nada Há muito tempo que andavas a pedir Uma razão para eu te seduzir Tu não gostavas da roupa que eu vestia Da música que ouvia, do que eu era afinal Mas eu não mudo, quer queiras ou não queiras Eu não tenho peneiras e serei sempre igual Por isso mesmo, só há uma razão É tu ouvires até ao fim esta canção Aguenta-te com esta Aguenta-te com esta A culpa não foi minha Tu é que crias festa Aguenta-te com esta Aguenta-te com esta Aguenta-te com esta Aguenta-te com esta A culpa não foi minha Tu é que crias festa Tens a mania que és intelectual E que é piroso falar de Portugal Essa cultura de música estrangeira Pior do que a brejeira que às vezes cá se faz É a moldura de um quadro mal pintado Quando não vale um fado ou uma canção mordaz Vê se percebes que também há lugar Para quem gosta da cantiga popular Aguenta-te com esta, aguenta-te com esta A culpa não foi minha, tu é que crias festa Aguenta-te com esta, aguenta-te com esta A culpa não foi minha, tu é que crias festa Aguenta-te com esta, aguenta-te com esta A culpa não foi minha, tu é que crias festa Aguenta-te com esta, aguenta-te com esta A culpa não foi minha, tu é que crias festa Aguenta-te com esta, aguenta-te com esta A culpa não foi minha, tu é que crias festa A culpa não foi minha, tu é que crias festa Ai este rapaz é que há um pão Ai este rapaz é que há um pão Ai este rapaz é que há um pão Porque é que ele foge do meu coração Não dei as tatarigas São todas caídas por este pãozinho Que para além de bom partido Também é bonito e um borrachinho Só que ele não lhes dá troco Nem muito nem pouco E é um frenesim Cada vez que ele passa Solteiras casadas só dizem assim Ai este rapaz é que há um pão Ai este rapaz é que há um pão Ai este rapaz é que há um pão Porque é que ele foge do meu coração Ai este rapaz é que há um pão Ai este rapaz é que há um pão Ai este rapaz é que há um pão Porque é que ele foge do meu coração Quando há um bailarico Ele é pretendido E elas ficam loucas Para ver quem o agarra Quem lhe põe a marra Para a vida toda Só que ele não é de modas E foge de todas Perto do altar Por isso é que lá na aldeia Casadas solteiras Choram a cantar Ai este rapaz é que há um pão Ai este rapaz é que há um pão Ai este rapaz é que há um pão Porque é que ele foge do meu coração Ai este rapaz é que há um pão Ai este rapaz é que há um pão Ai este rapaz é que há um pão Porque é que ele foge do meu coração Ai, este rapaz é cá um pão Ai, este rapaz é cá um pão Ai, este rapaz é cá um pão Porque é que ele foge do meu coração Ai, este rapaz é cá um pão Ai, este rapaz é cá um pão Ai, este rapaz é cá um pão Porque é que ele foge do meu coração Nas aldeias há foguetes pelo ar É tempo de romaria toda a noite, todo o dia Ninguém para de cantar Sardinhada, bailaricos para dançar Com presunto e salpicão Boa pinga, garrafão De verdinho para animar É tempo de festa É tempo de festa Porque a gente já voltou É tempo de festa É tempo de festa Porque a gente já voltou É, oh, é, oh Porque a gente já voltou É, oh, é, oh Porque a gente já voltou Alegria Todo mundo a namorar Tempo de matar saudades Nas aldeias ou cidades Há foguetes pelo ar Ao domingo Vai passar a perseguição Depois mais um bailarico Com um verdinho Com um chouriço Com um presunto e salpicão É tempo de festa É, oh, é, oh É tempo de festa Porque a gente já voltou É tempo de festa É, oh, é, oh É tempo de festa Porque a gente já voltou É, oh, é, oh Porque a gente já voltou É, oh, é, oh Porque a gente já voltou É tempo de festa É, oh, é, oh É tempo de festa Porque a gente já voltou É tempo de festa É, oh, é, oh É tempo de festa Porque a gente já voltou É, oh, é, oh Porque a gente já voltou É o tempo de festa É tempo de festa porque a gente já voltou Porque a gente já voltou É tempo de festa É tempo de festa, porque a gente já voltou Vamos Maria, que a vida é curta demais Vamos à festa, vamos à festa Matar saudades dos tempos dos reis Vamos à festa, vamos à festa Vamos Maria, ponte aí que é uma braça Vamos à festa, vamos à festa Que eu prometo quando voltamos à casa Vai haver festa, vai haver festa Eu compreendo que temos que trabalhar Mas é tempo de acordar e levar a vida à rica Porque, meu bem, da forma que o tempo corre Qualquer dia a gente move e isto tudo vai e fica Vamos Maria, que a vida é curta demais Vamos à festa, vamos à festa Matar saudades dos tempos dos reis Vamos à festa, vamos à festa Vamos Maria, ponte aí que é uma braça Vamos à festa, vamos à festa Que eu prometo quando voltamos à casa Vai haver festa, vai haver festa Eu sei que a vida não está para brincadeiras Eu sei que a vida não está para brincadeiras Quer queiras ou não queiras esta realidade Lá diz o povo que o dinheiro não é tudo Há que pensar sobretudo na nossa felicidade Vamos Maria, que a vida é curta demais Vamos à festa, vamos à festa Matar saudades dos tempos dos reis Vamos à festa, vamos à festa Vamos Maria, ponte aí que é uma braça Vamos à festa, vamos à festa Que eu prometo quando voltamos à casa Vai haver festa, vai haver festa Depois no baile, bem juntinhos no escuro Vou levar-te ao céu, a júri-me, mas se tanto folia E sempre que dançarmos uma balada Hei de lembrar desta balada que o teu pai me deu um dia Vamos Maria, que a vida é curta demais Então vamos Maria, vamos curtir Curtir Maria Que eu prometo quando voltarmos à casa Aí sim vai ser festa rija Vamos Maria, que a vida é curta demais Vamos à festa, vamos à festa Matar saudades dos tempos dos reis Vamos à festa, vamos à festa Vamos Maria, ponte aí que é uma braça Vamos à festa, vamos à festa Que eu prometo quando voltamos à casa Vai haver festa, vai haver festa Vamos Maria, que a vida é curta demais Vamos à festa, vamos à festa Não tenho carro, não sei conduzir Não sei conduzir, não sei não senhor Tenho um burrito que me leva lá Que me leva lá ver o meu amor Montado nele vou assobiar Vou assobiar a minha canção Pego na miúda, vamos namorar Vamos namorar, ora pois então E o meu burrito lá fica a guardar Vigiando esta paixão E quando quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu Burrito Não tenho carta, ai de condução, ai de condução Quero lá saber O meu burrito anda devagar Anda devagar como a gente quer Vamos numa boa, vamos só os três Vamos só os três e a galopar E em todo lado há gente a sorrir Há gente a sorrir, há gente a olhar Em todo lado há gente a pedir Para também nele montar E quando quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu Burrito Ai ai burrito Ai ai burrito Ai 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 E quando quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu Burrito Ai ai burrito Ai ai burrito Ai 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 E quando quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu Burrito Ai ai burrito Ai ai burrito Ai 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 burrito Ai 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 E aí Há quem goste de ter cão Mas incomodou o vizinho Para não dar confusão É melhor ter um gatinho A mulher do meu vizinho Que é tão bela e relissa Tem um gato tão pretinho Que bichano tão fofinho Toda a gente lhe o cobiça O gato da vizinha é bonito e é bacana E toda a gente gosta de brincar com o bichano Quando ele se mostra Ai que coisa fofinha Ai toda a gente gosta do bichano da vizinha O gato da vizinha é bonito e é bacana E toda a gente gosta de brincar com o bichano Quando ele se mostra Ai que coisa fofinha Ai toda a gente gosta do bichano da vizinha O marido da vizinha Antes já desconfiado E ao sair pela manhãzinha Ver o bicho tão assanhado Ela pega no dedinho E vem polo à janela Eu que sou um bom vizinho Gosto de ir um bocadinho Brincar com o bichano dela O gato da vizinha é bonito e é bacana E toda a gente gosta de brincar com o bichano Quando ele se mostra Ai que coisa fofinha Ai toda a gente gosta do bichano da vizinha O gato da vizinha é bonito e é bacana E toda a gente gosta de brincar com o bichano Quando ele se mostra Ai que coisa fofinha Ai toda a gente gosta do bichano da vizinha Quando lhe ponho a mãozinha Ele arrebita o bigode É tal e qual a vizinha Também gosta do pagode Fico todo arrepiado Quando lhe faço miminhos Fico tão entusiasmado Gosto tanto do danado Que até lhe dou beijinhos O gato da vizinha é bonito e é bacana E toda a gente gosta de brincar com o bichado Quando ele se mostra Ai que coisa fofinha Ai toda a gente gosta do bichado da vizinha O gato da vizinha é bonito e é bacana E toda a gente gosta de brincar com o bichado Quando ele se mostra Ai que coisa fofinha Ai toda a gente gosta do bichado da vizinha O gato da vizinha é bonito e é bacana E toda a gente gosta de brincar com o bichado Quando ele se mostra, ai que coisa fofinha Ai toda a gente gosta do bichado da vizinha O gato da vizinha é bonito e é bacana E toda a gente gosta de brincar com o bichado Quando ele se mostra, ai que coisa fofinha Ai toda a gente gosta do bichado da vizinha E eu gosto de touradas, mas quando entra ao lugar Mas eu gosto mais gostoso, só porque ele esteirá Mas eu gosto mais gostoso, só porque ele esteirá Começam todos contentes, entram os intervenientes Forgados, cavaleiros, campinos, bandarineiras Na arena vão entrar, mostram suas alegrias Para o público saudar, assim são as cortesias E eu gosto de touradas, mas quando entra ao bocado Mas eu gosto mais gostoso, só porque ele esteirá Mas eu gosto mais gostoso, só porque ele esteirá E eu gosto mais gostoso, só porque ele esteirá Mas eu gosto mais gostoso, só porque ele esteirá Mas eu gosto mais gostoso, só porque ele esteirá Na praça mais uma cena, oito homens na arena Ajudando-nos com primoros, a carreira beijador Ocupando-se os espaços, coisas bonitas e raras Para um do toiro com os braços, com a luna pega de caras E eu gosto de touradas, mas quando entra ao bocado Mas eu gosto mais gostoso, só porque ele esteirá Mas eu gosto mais gostoso, só porque ele esteirá E eu gosto de touradas, mas quando entra ao bocado Mas eu gosto mais gostoso, só porque ele esteirá Mas eu gosto mais gostoso, só porque ele esteirá E eu gosto de trazes, mas quando entro ao bocado Mas eu gosto mais dos toros, só porque eles têm raro Mas eu gosto mais dos toros, só porque eles têm raro Mas eu gosto mais dos toros, só porque eles têm raro Foi naquela rumaria, numa noite de verão Que se alegrou o dia e cantou uma paixão Numa dança, num abraço, num passe mais arrojado Nosso amor foi por um laço, por todos abençoado Vem ver meu amor, a vida a viver Ao som desta música que nos viu nascer Vem ver meu amor, de novo dançar Ao som desta banda que nos viu casar Vem ver meu amor, a vida a viver Ao som desta música que nos viu nascer Vem ver meu amor, de novo dançar Ao som desta banda que nos viu casar Passaram dias e anos Passaram dias e anos, invernos e primavera E nós ainda dançamos, a olhar para as estrelas No voar de uma balsa, uma dança com um beijo Vem ver meu amor, de novo dançar Vem ver meu amor, a vida a viver Ao som desta música que nos viu nascer Vem ver meu amor, de novo dançar Ao som desta banda que nos viu casar Vem ver meu amor, de novo dançar Vem ver meu amor, de novo dançar Vem, vem meu amor, a vida a viver Ao som desta música que nos viu nascer Vem, vem meu amor, de novo dançar Ao som desta banda que nos viu cansar Vem, vem meu amor, de novo dançar Ao som desta banda que nos viu cansar É Pitó Comboio, que coisa tão linda É Pitó Comboio, perto de Coimbra É Pitó Comboio, que coisa tão linda É Pitó Comboio, perto de Coimbra É Pitó Comboio, lá vai apitar É Pitó Comboio, à beira do mar É Pitó Comboio, lá vai apitar É Pitó Comboio É Pitó Comboio, à beira do mar É Pitó Comboio, no centro da linha É Pitó Comboio, sobre o Rio Torto É Pitó Comboio É Pitó Comboio, ao chegar ao Porto É Pitó Comboio, ao chegar ao Porto É Pitó Comboio, lá vai apitar É Pitó Comboio, à beira do mar À beira do mar, mesmo à beirinha, apita o comboio, no centro da linha Apita o comboio, logo de manhã, vai cheio de moças, espera a covilha Apita o comboio, logo de manhã, vai cheio de moças, espera a covilha Apita o comboio, lá vai apitar, apita o comboio, à beira do mar À beira do mar, mesmo à beirinha, apita o comboio, no centro da linha Apita o comboio, que está nevoeiro, apita o comboio, ao chegar à beira Apita o comboio, que está nevoeiro, apita o comboio, ao chegar à beira Apita o comboio, lá vai apitar, apita o comboio, à beira do mar À beira do mar, mesmo à beirinha, apita o comboio, no centro da linha Apita o comboio, lá vai apitar, apita o comboio, à beira do mar À beira do mar, mesmo à beirinha, apita o comboio, no centro da linha Apita o comboio, lá vai apitar, apita o comboio, à beira do mar À beira do mar, mesmo à beirinha, apita o comboio, no centro da linha À beira do mar, mesmo à beira do mar Na minha rua mora uma supeira Tem vinte anos, ainda não namora Aqui há dias apareceu inchada Ai, coitadinha, está perto da hora Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Eu sei lá Mas quem será? Mas quem será? O atrevido Que nesse dia pela porta entrou Mas quem será? O atrevido Que nesse dia pela porta entrou Maldita a hora que a patroa descobriu O malandro do patrão com a supeira dormiu Mas quem será? 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 O pai da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Mas quem será? O pai da criança Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá 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 Música Música Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto